TV Luna, afiliada à TV Cultura, 5h30, terceiro saber, 6h, novo Telecurso Ensino Fundamental, 6h15, novo Telecurso Ensino Médio, 6h30, telecurso TEC, 6h45, novo Telecurso Profissionalizante, 7h, guia do trânsito, 7h, 6h30, carroceio animado com Paraná, 9h30, quintal da cultura, Dora Aventureira, os Cupins, Meca Animais, Arthur e Cid, o Cientista, 11h, TV Cocoricó, 11h30, Arthur, 11h45, Cocoricó, Meio Dia, os Cabudangos Aventureiros, Meio Dia, as Aventuras de Finger Wings, 1h, os Sete Monstrinhos, Meio Dia, Cyber Chase, 2h, Dog, 12h30, quintal da cultura, Backyardgas, Tutipudo, Brincadeirinhas, música, Esco Palavra Cantada, Cocoricó, O Campo e O Gratis, os Anjinhos, 4h, São Disney, Lilo e Sete, 5h25, Batinê Cultura, A Bruxa Madriga, O Dia das Bruxas, e A Vingança de Jimmy, 6h45, As Aventuras de Chinty, e, 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 7h40, 7h15, Cartãozinho Verde, 7h6, O Mundo de Backman, 7h55, Pé na Rua, 7h05, Deu Paula na TV, 7h15, Programas não tem nada a ver, 15 minutos, 8h30, Rebelde, 9h, 9h15, Jornal da Cultura, 10h, 45 minutos, A Série, 10h45, Sessão Sexta, Garotas S.A., 0h45, Câmera Sua Mãe, 5 minutos, 1h, Neto, É Desgraça, Segunda Edição, 1h30, Super Papo, 2h, Programação e URD, 3h30, Beleza, Segunda Edição Video,